Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Sekai Taikai e como a quinta temporada pode ter limitado a série mesmo com a participação nesse torneio que pode ser considerado o auge da série. Se você quer saber que limitação é essa, fica comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. A famosa explicação sobre o Sekai Taikai na quinta temporada de Cobra Kai pode ter colocado uma enorme limitação no que poderia ser o maior torneio da franquia de Karate Kid em todos os tempos. Foi possível ver que Cobra Kai criou um teto para si mesmo em termos do que a série poderia fazer com o Sekai Taikai. Mencionado pela primeira vez em sua quinta temporada, o Sekai Taikai serve como uma espécie de baliza para os personagens principais do programa. Muito embora ainda não exista um cronograma claro sobre quando isso será resolvido, é amplamente considerado que o próximo desafio para Johnny Lawrence e Daniel Larusso é o Sekai Taikai. Por se tratar de um torneio a nível mundial, o Sekai Taikai é a maior competição que qualquer um dos personagens de Cobra Kai já tenha enfrentado. Para a tristeza dos fãs, essa competição pode se tornar o arco final perfeito para encerrar a série. Mesmo que o Sekai Taikai não aconteça na sexta temporada da série, ele certamente estará na vanguarda das mentes dos personagens quando a série retornar. É verdade que eles só entraram para acompanhar o ritmo de Theo e Silver, mas sua queda não muda o fato de terem garantido o direito de participar dessa competição. Que o Sekai Taikai vai ser um grande evento ninguém duvida, ele promete ser o acontecimento da série. No entanto, a quinta temporada colocou uma limitação que promete comprometer o seu potencial. Quando a série estava em processo de definir exatamente o que era o Sekai Taikai, Theo e Silver falou que o evento é um torneio mundial de Karate. Parte do que é tão interessante sobre uma competição internacional é a ideia de que o dojo de Johnny e Daniel poderiam enfrentar várias escolas, poderiam ser vários estilos de vários lugares do mundo. Se o Sekai Taikai tivesse sido rotulado de forma mais ampla, talvez como um torneio de artes marciais, Cobra Kai poderia ter aproveitado muito mais o potencial de uma competição de artes marciais. E até resolver aquele pequeno problema de que alguns fãs querem a participação do Jaden Smith e do Jack Chan na série. No entanto, ao definir o Sekai Taikai como um torneio que permite a participação de escolas associadas a outras disciplinas de artes marciais, Cobra Kai teria aberto essas portas para todos os tipos de novos obstáculos. Eles teriam que testar seu Karate contra movimentos e estilos e muitos deles nunca viram em ação antes. Imagine como seria interessante nós vermos o Falcão enfrentando o Shang ou o Dre enfrentando o Miguel, seria muito interessante. No entanto, como o torneio se limita a Karate, eles vão enfrentar mais uma vez participantes de Karate. Tudo bem que eles vão enfrentar participantes de outro nível, mas seria interessante ver um torneio que não fosse somente de Karate. Como eu disse, é um torneio de Karate, mas isso não quer dizer que eles também não vão encontrar técnicas desconhecidas. Mas como disse, ver um Karate contra um lutador de Kung Fu seria muito interessante também para a série, mas isso é uma opinião minha. Outra coisa que eu não achei muito interessante foi ter dado um salto logo do nível regional para o nível mundial. Sendo que eles poderiam fazer uma espécie de torneio nacional, depois fazer uma espécie de torneio do continente para depois eles passarem para o nível mundial. Seria até uma maneira de prolongar a série. Então, nós sabemos que existem torneios nacionais. O Mike Barnes era campeão nacional quando era o garoto mau do Karate. Então em Karate Kid 3, o Mike Barnes simplesmente retrocedeu. Já que ele já tinha o nível nacional, ele retrocedeu ao nível regional para lutar contra o Daniel, já que ele ainda tinha idade para isso. O que está sendo feito com os alunos de Johnny e Daniel é praticamente tirando eles do nível regional, pulando algumas etapas para já chegar no nível mundial. Então pelo menos na minha opinião, fica bem claro, é a minha opinião. Eles poderiam ter feito umas escadinhas, mas parece que eles já querem acelerar o final da série ou eles não perceberam que eles poderiam prolongar mais a série se tivesse continuado fazendo degrau por degrau. ou seja, regional, nacional, continental e depois mundial. Falamos no vídeo passado que seria uma maneira de incluir a Julie justamente em um campeonato mundial. Mas seria muito mais fácil o Daniel, o Larusso e o Johnny encontrarem com ela em um campeonato nacional de Karate do que encontrarem ela em um campeonato mundial. Isso também meio que mudaria essa competição entre Cobra Kai e Miyagi-Do. Porque colocaria o dojo da Julie e colocaria um possível rival que ela tenha também no Karate. Isso também no caso da Julie ter continuado os treinos, porque nós não sabemos como ficou o treinamento dela depois de Karate Kid 4. Será se o Miyagi continuou treinando ela por muito tempo? Nós sabemos que depois de um tempo ele retornou e continuou o convívio familiar com o Daniel Larusso até o dia da sua morte. No entanto, não sabemos quantos anos o Miyagi dedicou ao treinamento da Julie. Então essas são duas limitações que se não existissem poderiam prolongar a série. Que seria enfrentar outros estilos em uma competição e não ter pulado para o nível mundial. O nível nacional já estaria muito bom para eles começarem. E como eu disse em vídeos passados, eu também achei que esse reinado do Theo e Silvers durou muito pouco. Durou uma temporada só. No caso, tudo que ele planejava conquistar com a vitória no Karate Kid 3 era isso? Um reinado ampliando de qualquer maneira e sendo facilmente derrotado depois? Mas outra coisa que eu acho interessante é que eles realmente se limitaram a um torneio de Karate. Mas ninguém disse que depois dele não pode ter um torneio que seja misto. Imagine vencer um torneio mundial de Karate e depois passar para um torneio de artes marciais. Quando você vai enfrentar lutadores com estilos como Kung Fu, com estilos como Jiu Jitsu ou artes combinadas. O problema é se isso acontecer e já ser num período em que a série já esteja se arrastando demais. Como aconteceu com outras séries famosas que começaram com toda pegada fazendo muito sucesso e depois os produtores perderam a mão. Nós temos que lembrar que além do fato de não querer ser o eterno Karate Kid, o Ralph Macro também não queria voltar para fazer uma outra franquia de Karate Kid. Porque ele achava que poderia estragar aquilo que eles construíram nos anos 80. Então Cobra Kai tem dois desafios, manter uma história que prenda as pessoas, que não perca aquela nostalgia que nós já conhecemos e que não se arraste demais. Porque tudo tem o seu auge e depois do auge começa a queda e é aí que eles tem que saber onde parar. Personagens como Miguel, Robby King e Falcão já ganharam o público. Já são personagens que podem partir para outras séries. Já falaram aqui no canal sobre uma série do Falcão que seria hilária. Então eu espero que os criadores de Cobra Kai saibam como conduzir a série para uma futura sétima temporada. Se você gostou desse vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai estar nos ajudando muito na produção de novos vídeos. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.